e eu vou chamar novamente a nossa repórter Sara Medeiros que vai falar sobre os quantitativos referentes à segunda dose da vacina contra a Covid-19 que devem ser enviados aos municípios sergipanos daqui a 15 dias. A Sara Medeiros está ao vivo na Secretaria de Estado da Saúde e traz pra gente mais informações. Sara Medeiros, é com você. É isso mesmo, Tamir. Isso foi uma estratégia da Secretaria Estadual da Saúde de só enviar essa segunda dose já no período em que a pessoa que foi imunizada com a primeira dose receba esse reforço. Aqui com a gente, doutor Marco Aurélio, que é o diretor de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual da Saúde, um médico infectologista. Doutor Marco, muito bom dia. Essa estratégia é justamente pra evitar que haja qualquer tipo de desvio dessas vacinas, né? Sim, tanto pra que não haja desvio, pra que não vacine mais pessoas do que poderia vacinar e aí a gente falte uma segunda dose, como também pra que não haja perdas, porque os municípios às vezes não têm estrutura de armazenar essa vacina por tempo suficiente, pode ter descongelamento e aí ter a perda da vacina. Então, a gente segurou aqui. Assim que comprovarem a vacinação dessa primeira etapa, estaremos enviando, com 15 dias do envio, a segunda dose. Vocês adotaram como protocolo que essa segunda dose, ela seja feita com um intervalo de 21 dias? Sim, a gente padronizou com 21 dias, né? Ele pode ser feito até 4 semanas, mas a gente estabeleceu 21 dias pra dar tempo de aqueles que faltaram serem buscados pelos municípios pra que realmente a gente tenha uma cobertura de 100% de doses aplicadas na segunda dose também. Doutor Marco, nessa primeira remessa, todas as doses saíram simultaneamente aqui da central de distribuição. Nessa segunda dose, então, como vocês vão ver como cada município se comportou nesse período? Pode ser que uma saia um dia, a outra no posterior, ou vai ser também tudo simultaneamente? Vai depender dessa informação. Então, a gente tá cobrando que os municípios informem nominalmente todas as doses aplicadas pra que a gente envie o quantitativo de doses que foram aplicadas, né? Pra que não haja perda nem desencontro da informação. Então, é muito importante que cada município, na priorização da sua população alvo dessa primeira fase, registre nominalmente pra que receba também a segunda dose nominalmente pra aquelas pessoas. Então, essa segunda dose pode ser simultânea ou pode ser aos poucos se os municípios não comprovarem que vacinaram sua população. Doutor Marco, os insumos, seringas, agulhas, todo esse aparato aí, também é um número suficiente pra demanda? Sim, temos o suficiente, na realidade, pra toda a programação da população alvo que tínhamos, né? Fizemos bem menos porque recebemos bem menos vacinas, mas agora com essas novas vacinas sendo liberadas, temos insumos suficientes, sim, pra toda essa aplicação. Doutor Marco, muito obrigada pela entrevista, pelas informações. Também, Iris, é com você, hein? Nesse momento, bom trabalho pra você. Obrigada.